Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a internet amanheceu fervorosa com a prisão de Deolane Bezerra e sua mãe Solange e quem não perdeu tempo foram suas rivais que debocharam da situação e por outro lado as irmãs de Deolane defendendo a irmã e mãe. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos, presa em operação a Polícia Civil de Pernambuco deflagrada na manhã desta quarta-feira, negou envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, em depoimento à polícia. As informações são do portal JC. Segundo o portal, Deolane declarou que as fontes de renda vêm do trabalho como empresária e influenciadora, por meio de publicidades. No depoimento, ela também declarou que tem uma renda líquida mensal de 1,5 milhão de reais e que tinha três contas bancárias para receber o dinheiro, mas que foram encerradas. Atualmente, segundo ela, tem uma conta digital. A influenciadora disse que manteve um contrato com a empresa de Bades Esportes da Sorte, que tem sede no Recife, até maio deste ano. Ela negou ter envolvimento administrativo com a empresa e com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime. E você acredita que as irmãs irão retirar Deolane da prisão como fizeram na fazenda? A advogada de Deolane relatou que a mesma paga todos os impostos e em breve estará em liberdade. Deolane também escreveu uma carta e ironizou esquece a mãe tá enjaulada e frisou que paga todos os impostos. E você acredita que a influenciadora é inocente? Acaba não, mudão. Vou falar uma coisa pra vocês. Olha, mas tá demais essa roda gigante. Ela não tá girando. Ela tá capotando, meu Brasil, varonil. Olha, eu já tenho até o título do meu ao vivo hoje. Tonhona avisou. Mas, gente, mas peraí. Eu declaro meu imposto. Mas você declara o seu? Um bilhão? Não, 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 não. Um bilhão? Mas isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas? Depois de anos e anos de muito trabalho, ser dono das maiores emissoras do país? Ah, não. Agora, sabe o que que tá faltando mesmo? Cadê os embaixadores da Blazer? Agora temos que partir pra missão prender os embaixadores da Blazer, né? A homens Tonhona tá aqui pra dar. Com os nomes tudo anotadinhos aqui. Porque aí não vale, né? Se é pra prender um, tem que prender geral. Se é pra condenar um, tem que condenar geral. É assim que é. É assim que tem que ser. E é assim que vai ser. Amor, quer ficar rica? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar honestamente. Tá? Eu venho falando isso, ó. Não é de hoje. Não é de hoje. Agora eu quero ver os amiguinhos famosos postando solidariedade. Não tô vendo. Tô catando aqui, mas não tô achando. Mas peraí, eu preciso fazer uma correção. Pra ficar rico, ou você tem que trabalhar muito e honestamente, ou ser herdeira, né? Do contrário, é cadeia. E antes que na mídia se espalhem mentiras e inverdades que, mais uma vez, a minha família tá sofrendo, eu mesma venho aqui explicar o acontecido. Hoje, pela manhã, a Polícia Civil do Estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do Estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor. Dentre eles, relógios e dinheiro. Eu venho aqui falar pra vocês que, até o momento, o que nós sabemos sobre isso e os advogados é que há um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e, até onde eu sei, uma empresa idônea. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez. Mais uma vez, eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência. Custe o que custar. Custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer está dito aqui e, se eu tiver mais alguma atualização, eu venho falar, porque nós não temos vergonha e nós não devemos nada. Vocês saibam, tá? Que internet, televisão, não é terra sem lei. Todo mundo que estiver aí passando notícias com inverdades e mentiras, sem nem saber o teor do processo ainda, nós iremos processar um por um. Estamos aqui gravando tudo, todos, todos. Porque todos irão ser processados. Vocês procurem saber antes de falar, tá?